Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarinha Blocks Games, minha mãe Oi galerinha do Youtube, aqui é a Mamãe Blocks Games E hoje nós estamos aqui pra subir essa montanha imensa, Sarinha Isso aí Gente, mas olha só, nós estamos amarradas Sarinha, pro seu desespero, você vai ter que me carregar junto com você, Sarinha É, isso aí Gente, não vai ser nada fácil por isso, galerinha, já Vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho das notificações para abrir um vídeo e Deixe o like e voto Vamos lá? Vamos lá, Sarinha, vamos lá, gente Pode ir indo Por que isso? Nossa, é como se fosse um elástico praticamente, né? É Gente, aqui nesse jogo só dá pra jogar com duas pessoas Se você for sozinho, você não consegue Sarinha, será que a gente vai conseguir chegar? Olha, ali em cima, gente, mostra os metros que nós estamos Sarinha, calma, Sarinha Não me puxa não, vamos devagarinho Pra gente conseguir chegar, tá bom? Tá, vamos, gente Ó, 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 calma, 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 calma Calma, vai, vamos Cuidado que aqui tem um buraco Ai! Meu Deus! Não cai, tá bom? Tá Ai! Ai! Meu Deus! Eu tô rolando Pera, eu vou te ajudar Será que ainda tem esperança pra subir? É, ainda pode ter, mas você tem que parar de ficar ragdoll, é melhor Meu Deus, comei, comei, comei Ah, não Ai, você me puxou Gente, a gente tá rodando até agora, meu Deus do céu Sarinha, tá bêbada, Sarinha? Não Você tá bem, Sarinha? Tá bem Sarinha, ai, tem gente que tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like pra gente, você acredita? Sério, gente? Se eu for contar até três de vocês, tem que ter deixado, hein? Um, dois e três Deixa o like Uh! Uh! Vamos lá, Sarinha Sarinha, vamos tentar A gente precisa se concentrar, tá bom? Uhum Vem Ai! Meu Deus Gente, porque ainda por cima é um empurra, empurra ainda por cima O jogo já é difícil Ainda por cima fica empurra, empurra Vamos, Sarinha, você vai, pula, aí eu pulo depois, tá? Cuidado Vai, sobe Vai, pode ir Calma, calma Tá, calma, tá? Uhum Ai! Pera aí, eu ainda consigo chegar Porra, mãe! Por que você foi se mover? Ah, Sarinha Vamos lá, vamos tentar de novo Vamos lá, mamãe Vamos, Sarinha, vai você na frente, vai me guiando, vai Tá bom, vai Vai, quando tiver buraco, você me avisa, tá? Buraco, 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 buraco Tá bom! Vai Vem, mamãe Pronto Buraco, 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 buraco Buraco Ai, Sarinha Buraco, buraco, buraco Tá, calma, calma E buraco, buraco, buraco de novo Ai, calma, calma, calma Buraco aqui também Calma, calma Ai, ai E buraco aqui também Meu Deus Calma aí, calma aí Ai! Ai, ai Nossa Ai, Sarinha, eu tô nervosa Pode ir, vai, sobe, sobe Ai Nossa! Agora a gente tá a 40 metros É, e olha só A gente pode só pular aqui Mas eu não quero Olha só, vem, vem cá Pode ir subindo Subindo aonde? Chega um pouquinho mais pra frente Obrigada Agora pula já aqui Pula aqui de vez Ah Então, fica no X Fica no X Aqui, esse X aqui Aham E eu fico nesse daqui Um, aí quando eu falo Dois, três e já Pula! Pula! Que isso? Não, mamãe Você voltou Vamos de novo Ai, meu Deus Tá Vai Uma pessoa tem que ir, sabe Um, dois, três e já Conseguiu? Consegui E agora já Mamãe! Por que você pulou? Ai, meu Deus Tá O que eu tenho que fazer Quando eu chegar lá? Ficar parada Ou ficar andando Pode andar também Tá bom, tá bom Mas não pula De jeito nenhum Pode andar Vou pular Ai, mamãe Você não fala nada Você tem que contar Tá bom Vamos de novo Vai, vai pra lá Nossa Tá Posso ir? Conta Um, dois, três e já Pronto Aê Vamos Vamos É por aqui mesmo? É Tá Calma, calma Calma, calma Calma, carinha Eu não quero cair tudo não, hein Tá bom Aaaaa Tá, vai Calma, calma, calma Vai Aaaaa Pera aí Pera aí Não se pula Não pula Não pula Tá Para de desmover Não, eu vou cair Eu tô escurridando Eu vou cair, olha lá Aaaaa Eu vou cair Aaaaa Não Eu caí tudo Você tinha que, pelo menos Tentar, tipo, descer Ou ficar se movendo Então eu ia descer Mas você falou que não era Vamos, mamãe Vamos, Sarinha Vai lá Sarinha, vamos bem devagar Tá bom Aham Ai, cai, cai, cai Cai, Sarinha, cai Mas você já ia Ai, meu Deus Tá, vamos de novo Gente, eu não sei o que acontece Tem um lugar aqui que eu tô toda hora Caindo Vai Vem, mamãe Ai, pronto Vai, vamos Sarinha Calma Vai, vai, vai Vai Vamo aí Aaaaa Ai Não precisa cair, não Ai, Sarinha Ai Ai, Sarinha Ai Não Ai, mas pelo menos A gente tá aqui Nos 40 metros ainda, né Aham Sim Então vamos Vamos tentar mais uma vez Vamo lá Aqui Aqui Eita Eita Vou pular aqui Onde eu tô Ai Ai Peraí 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 Vai Quando a gente Chega no 100 A gente vai pegar Checkpoint Ai, é Ai, glória Será que a gente vai conseguir Chegar no 100 Não sei Calma aí Calma aí Calma aí Sarinha Calma aí A gente pula aqui Onde eu tô Ela tá me puxando Ai Não 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 Espera Ai 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 Eu tô aqui Não Mãe Mãe Tem buraco aqui Tem, né Ah, tem Tem aqui também Tá 64 metros Gente 67 67 Ai Sarinha, calma Aqui tem buraco Yes Tem Sim, tem Vai Tô brincando Não tem não Eu falei que eu Não tem jeito Que você tinha falado Ai Vai Tá Ai Calma, você tava me carregando Vai Vai, Sarinha Vamos, vamos Tá moindo Calma aí Calma aí Pula aqui Meu Deus, Sarinha Sarinha Para, para, para Pronto Ai Tá, você tava me puxando Calma aí Calma aí Pula aqui Onde eu tô Para Para Não, eu não consigo Eu não consigo Eu ia até aí Ai, pronto Ai Cuidado Tá, vamos Calma, vai mais devagar Ok Tá, vamos Estamos chegando Nós estamos no 86, né Calma, Sarinha Calma Estamos chegando Estamos no 89 Ai, calma aí Calma aí Eu já consigo ver o checkpoint Vai, tá Vai, vamos Ai, calma aí Ai Não 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 Vamos lá, mamãe Sarinha, calma Sarinha Eu vou pular aí Tá Vai Ai, mamãe Ai, que medo Que medo Que medo Que medo Ai, calma, calma Tá, vai, vamos Cuidado, mamãe Cuidado Cuidado Vem Vai 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 Calma, calma Nossa Vem 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 Eu já tô seguindo ver o checkpoint ali Olha, naquela Poxa, tá vendo que tem aquele carinha Aham Ai, Sarinha Teve algum lugar por aqui A gente caiu da última vez Eu não lembro A gente já passou Já? Já, há muito tempo Tá, então vamos Ai, calma Ali Ali Ai A gente precisa pegar aqui com ele Pronto Pegamos Pegamos o checkpoint Agora vamos, Sarinha Vamos subir mais um pouco Mas pelo menos agora a gente pegou o checkpoint Pelo menos a gente pegou o checkpoint Se a gente cair tudo a gente volta pra cá, né? É E esse guardinha aqui é o quê? Esse, você não sabe, ele também tava ali, lá embaixo Ai, eu não vi não Não sabe o que ele é, tipo Eu vou dar um exemplo É, dei reset Aí, agora eu vou voltar pro centro Pronto Então Aí se eu estiver sem ninguém Olha o que acontece, olha Você está sem ninguém Olha Aí ele pega a plaquinha, olha Entendi Olha só, ó Ele vai Aham Tipo, pare Legal, Sarinha Vamos Vai lá Então a gente tem que estar colado Olha, que nem esse menino Ela veio pra cá Essa menina, né? É Não sei Não, ela veio pra cá e tá sem ninguém Ela veio porque ela pegou o checkpoint Então vamos continuar Vamos Passa aqui pela Pela Ponte, né? Uhum Tá, e agora, gente? Pula aqui E aí, cuidado Não, a mãe, você não sabe Não, não, peraí Não é, mas eu nem fiz nada Não, eu vou te explicar como é isso, tá bom? Tá bom O que que eu faço? Ai, dá reset E se eu vim pra cá com você? Será que é você? Não, mãe Morre logo Pula Pula Ai, tá bom Gente, a gente rola muito aqui nesse jogo Ai, meu Deus Eu tô até agora rodando Vamos ter que dar reset Porque não tem como se teleportar com alguém Tá bom, então vamos Agora vamos Se teleportar Aqui no mapa, né? Isso E teleportar pra sempre Tá bom Tirar aqui Tá, vamos E agora, Sarinha? Ó, olha só Eu vou te explicar, tá bom? Tá bom, Sarinha Ó, eu Uma de nós Aí você fala Quem você vai querer ser Tá Uma de nós Vai se jogar aqui E aí vai ficar naquele ragdoll, sabe? Uhum E aí a pessoa que vai ficar aqui Vai ficar assim Pra não puxar outra, sabe? Pra ela ficar aqui E aí quando ela parar de ficar ragdoll Você se joga também E outra fica tipo no cantinho Ou fica parada Sem empurrar a outra E aí pronto, sabe? Você vai querer ser quem? Eu quero ser a que fica aqui em cima, tá bom? Tá bom E você pula lá Vai Tá, vai Pronto, pode vir Aê Ai Ai, fiquei, gente Ragdoll, mas voltei Isso Aê, e agora, gente? Vem Ai Ai, menina Não me empurra não, menina Meu Deus Você tá empurrando Meu Deus do céu Mãe, você até me curta Pronto, sai Pronto, vamos Vamos Não, não espera, mamãe Vamos lá, Sarinha Vamos lá Vamos lá Passar aqui pela pontizinha Você vai querer ser a da aqui? Não, sempre essa Sempre essa é melhor Tá bom Pronto Desmaiei Agora eu sou eu Desmaiei Pronto, pronto Voltei Pelo menos agora não tem aquelas meninas atrapalhando a gente Concordo planamente Que isso? Concordo maroto Gente, eu fui pular Bugou a tela Tipo, paralisou a tela Meu Deus Eu pensei Pronto, ferrou Vamos lá, Sarinha Vamos lá Vamos lá Tô aqui já Onde eu tô Uh, pulei Vamos lá Não Não Não, Sarinha Não 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 Vamos lá Vamos lá, Sarinha Sarinha A gente tá caindo muito, hein Verdade Vai lá Sei Vai lá Vai lá Ai, agora a Sarinha Pronto Agora sou eu Ué Eu caí E você pular na minha cabeça Por isso, né Você pulou bem rápido Mas de qualquer jeito Serviu Porque tem tipo Uma distância, né Uma Altura, né É Pra acontecer isso Porado Tá, vai A big Estão no cinto. Calma aí. Tá. Vai lá, Sarinha. Cai não. Sarinha. Sarinha! Mamãe! Ah, não. Pera aí. Fica parada, né? Eu tô tentando ir pra... Ai, quase. Ah, não. Não, de novo. Espera, mamãe. Espera. Viu? Vem, pula aqui já. Será que dá? Dá. Tá bom. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos. Ai, socorro. Ai! Ai! Vem. Calma. Calma, mulher. Calma, muchacha. Calma, muchacha. E nem sei o que é muchacha. É menina. É em quê? Espanhol. Naninha ou chica. Mas tem muchacha também. Meu Deus, existe vários jeitos. Eu sou naragata. É pra eu ir na frente? E eu sou no naragata. Vai, Sarinha, vai. Ah! Vai. Ai! E agora? Use... Ah, isso daqui é pra pular na cabeça do outro. Aí tá falando assim. Use a sua cabeça, literalmente. Tipo, pra usar a sua cabeça mesmo. Vai. Não, não é assim não, mamãe. Pessoal. Ai, Sarinha! Mas é assim, mas é assim, tá bom? É assim? Sim, é assim, ó. É passando pelo lado, mamãe. Ai, meu Deus. Eu tô te esperando aqui, Sarinha. Eu não vou conseguir. Vai sim. Pô, não. É impossível, mamãe. Eu vou, eu vou conseguir. Vai conseguir. Ai, Sarinha. Eu cansei, Sarinha. Eu cansei. Eu cansei. Eu cansei. Eu cansei dessa vida. Verdade. Eu tô indo muito. Eu tô indo muito. Mas, hein. Então foi isso, pessoal. Isso. Espero que tenham gostado dos vlogs. E tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado.